Pessoal, o vídeo de hoje tá começando aqui no ferro velho, eita, caraca, esse tá muito podre, ó o Thiago Esse tá muito ruim mesmo, esse tem o limpador traseiro no botão ali, né, ou é o desembaçador, sei lá Limpador, tiro aqui esse painel, me dá uma olhada, mas ó, ele tá muito feião, ó, por dentro, esse negócio das lâmpadas, tá tudo meio Se a gente botar esse painel aqui no nosso carro ia ficar top, hein, tá, o outro aqui, só encaixei os firmas, não virei ainda Eu vou deixar em primeira mão pra vocês verem aí, tá, então vamos lá, vamos fazer o teste pra ver se tudo vai funcionar, tomara que dê tudo certo Fala galera, beleza, é o Matheus Garaginari, estamos aqui começando mais um vídeo Hoje mais um vídeo aqui no depósito da Gênesis Logística Reversa, que nós viemos aqui procurar mais peças Por um projeto da Fiat Uno que nós estamos fazendo, o Fiat Uno, né, a galera fica reclamando que eu sempre falo a Fiat Uno Então hoje nós viemos aqui, viemos com ela, ela tá aqui atrás, nós já fomos lá dentro do pátio, separamos algumas peças E vocês vão ver um pouquinho aí do que nós viemos lá dentro Nós achamos bastante coisas interessantes, como lanterna, painel, entre outras coisas que vocês vão gostar aí, tá beleza? Então, antes desse vídeo começar, já vai deixando o teu like, se inscreva no canal que é bastante importante pra gente E vambora pro nosso vídeo Pessoal, o vídeo de hoje tá começando aqui no ferro velho Eita, caraca, esse tá muito podre, ó Thiago Esse tá muito ruim mesmo Esse tem o limpador traseiro no botão ali, né? Ou é desembaçador, sei lá Limpador e desembaçador Maneiro Cara, esse aqui tá muito podre Esse aqui tá brabo Tá preso, uma porta tá prendendo a outra Isso dá pra abrir aqui Esse carro aqui tá muito ruim, pessoal, olha isso O Thiago tá pegando o painelzinho ali Que tira o... tem um reloginho lá, maneiro Enquanto isso eu tô dando uma olhada aqui Filipe Pessoal, lembra no último vídeo que nós tivemos aqui no ferro velho Caiu uma chave 10 da minha maleta de ferramenta Aqui Caraca, fiquei chateadão Já rodei tudo aqui, não achei Achei uma outra chave 22 Mas não achei a minha É a Folk chave 10, cara É a chave que a gente mais usa Já rodei isso aqui tudo E outra, movimentaram os carros de lugar, né? Esse também é um dos problemas Já rodaram aqui, deram movimentado Acabou que eu não consegui achar a chave Já passou máquina aqui e tal E eu acho que já era Sem contar que outras pessoas já passaram aqui também, né? Isso foi semana passada Então já viu Olha isso aqui, cara Olha que pneu zero Pneu zero, 13, hein? Difícil de achar Parece que acabou de ser balanceada essa roda Olha o lado de cá Olha aí Dois pneus zero 13 Top, hein? Tá aí, a gente tá dando uma olhada aqui Já peguei o sensor do freio Que tava faltando no meu carro É... Tô dando uma olhadinha aqui Essa aqui já é tipo de bobina diferente da minha Eu tava querendo trocar as portas do meu carro Tô vendo se eu consigo negociar alguma coisa com os caras aí Né? Pra gente ver uma porta pro nosso carro também Uma não, duas Tá muito ruim aquelas portas lá Eu não gostei muito não Da lanternagem que fizeram Eu queria isso aqui também, ó Isso aqui Eu vou ver se o Thiago consegue tirar Porque eu tentei tirar isso aqui e não consegui Não sei porquê Parece que tá preso esse troço aí Parece que tá agarrado Mas... É isso aí Tem uma uno aqui que a gente achou também tem ar-condicionado Aquele painel lá, cara Será que aquele painel cabe na minha certinho? Ei, Thiago Será que aquele painel ali É... Pra colocar o econômetro Tem... É elétrico É um negocinho de... Sei lá De vácuo atrás Será? Porque eu não sei como é que é que funciona Vou procurar Qual foi a única que a gente achou aqui que tinha ar-condicionado Aqui o cabo de véu Aquela lá tá tudo Também tem ar, aquela? Vamos ver como é que tá o ar daquela lá Que a gente tava vendo aí Passamos por uma uno aqui que tinha um ar-condicionadozinho, cara Interessante Tava completo pra gente botar na nossa Imagina Acho que iria ficar top Ele falou que essa aqui tem ar Ah, já tem um botão ali do ar Mas deixa eu ver se isso aqui tá aberto, né Aqui tá fechado Se a porta de cá não abre Então Cara, lá pelo pedaço do acelerador Dá pra ver lá na frente Tem um furo Isso aqui tá travado, cara Eita Ah, esse aqui tá preso mesmo Ah, agora foi Ah, mas esse motor aqui é diferente Acho que algumas coisas servem, mas é diferente Deixa eu botar aqui um negocinho Tava travado Esse aqui ninguém mexeu ainda, hein Só os ratos Ó Esse motor aqui é diferente Mas eu acho que o sistema de ar é igual ainda Não quebrei, tá? Só soltei Já tava solto Ó, o condensador parece que tá bonzinho Tá um pouquinho amassado Ah não, já tá com Ele deve tá com furo ali Mas ó As pecinhas parece que tá aí tudo bonitinho, cara Stepzinho Top, hein Serve pra gente não Esse ar aí é diferente Tem um ou outro ali que o ar é Mais top É diferente Tiago tirou aqui esse painel Me dá uma olhada Mas ó Ele tá muito feião Por dentro Esse negócio das lâmpadas Tá tudo meio Se a gente botar esse painel aqui no nosso carro Ia ficar top, hein O que vocês acham? Mas isso a gente vai ver Se acha o outro em melhor estado A gente vai deixar esse aqui dentro do carro Lembrando Quando for desmontar Pra não quebrar nada também, né É Não, mano Tô te falando Eu acho que aqueles caras que tá ali Tiraram esse motor fora agora Porque eles estavam futucando a outra ali também Esse carro tava tudo inteiro aqui, cara Tá assombrado, né? É Os carros tavam tudo inteirinho aí Eu vi, pô O negócio do teto do meu, tá vendo? Só que o meu É pro lado de lá Que Não tem problema nenhum, não É, Philips? Tá aqui do lado É isso aí A gente tá vendo as pecinhas aqui Coisa pequena Coisa boba Depois a gente vai Juntar tudo que a gente pegou Vou mostrar pra vocês aí Tá? Que a gente vai botar no nosso carrinho Enquanto isso A gente vai vendo aqui Porque A gente aproveitou pra vir hoje Tá quente Mas não tá sol Tá Tá chuviscando um pouquinho aqui Mas Pelo menos não tá aquele sol brabo, né? Mas a gente vai ver aqui Ih, eu tenho que ver o escapamento também Quero ver se eu consigo ver o escapamento Aproveitar que o Thiago tá aí Eu vou dar uma olhada aqui agora Ver se a gente acha alguma coisa Aí, pessoal Nem pro carro da prefeitura do estado Sobrou hoje, hein? Aí, ó Lotado de camisinha Aí Tava lotado o carro Tudo lacrado Saúde aí Só que eu não sei nem de que estado Cara, isso veio da Índia, cara Só que eu não sei de que estado Veio esse carro E olha aí, ó Duas lanternas Zero 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 Vou arrancar Vamos ver se vai dar pra levar Vamos ver Mas vou arrancar fora O carro desse carro tá meio ferrado Aquele de lá de baixo tá mais inteiro Ele tem os alto-falante aqui embaixo ainda Só tem um pelo menos Tu tá se divertindo aí, né, Thiago? Aí Lotado de camisinha, filho Tem um alto-falante aqui Pô, meu não nem tem Vou ver se eu tiro essas lanternas aí A chave 8 Vou soltar elas aí Pegar as ferramentas aqui na frente Esse carro tem uma constrada também E tá inteiro Só não sei que ano é esse carro Mas parece ser mais antigo Porque o botão é embaixo ainda Não é em cima Ó como é que tá o carro à frente dele aqui também Ó, teto tá muito ruim As vezes as lanternas lá atrás estão zero Zero, zero, zero Faral de carro quebrado Ó, negócio do ar-condicionado Vamos botar as chaves aqui Pegar a chave pra tirar aquelas lanternas fora lá Então, pessoal, é o seguinte As coisas que a gente trouxeram do ferro velho Acabei deixando aqui agora, né Então, é o painel que é diferente É o painel que tem a temperatura do outro lado Velocidade, né Tem o Econome aqui, né Do lado de cá E também o tanque de combustível Então, esse painel aqui tem a diferença Do painel do meu carro lá A gente vai fazer um vídeo aí Colocando esse painel novo Também as lanternas Que depois a gente vai ter que dar um trato nelas A gente vai limpar elas bonitinhas aí Pra botar no carro E essa aqui é o modelo fumê Né Ela é um pouquinho mais escura A outra aqui também As duas estão num estado muito bom Tem que fazer uma limpeza aí Pra gente fazer a instalação Isso aqui vai ser outro vídeo, né Mas esse painel aqui, né E também trouxemos isso aqui, né Os carpete da mala O meu carro O modelo dele não veio com o carpete aqui na mala Né Ele não tem Se der pra ver aqui de cima aqui é tudo branco Tá vendo? E eu trouxe do modelo que a gente achou lá Tá Aí depois a gente vai fazer uma limpeza e tal Hugenização nisso aqui Pra gente fazer a instalação Isso aí no lugar, tá Entre isso também veio Que a gente já vai instalar agora também Esse aqui é o pedal Lá pra frear, né Isso aqui é o sensor do freio no pedal Que o meu carro não tem Isso aqui tá quebrado Isso aqui eu vou ter que botar agora Porque vai ser necessário Porque quando a gente tá pisando no freio As luzes de freio não tão acendendo Então isso aqui a gente vai ter que colocar agora Isso aqui também é lá do teto Vou levar também pra colocar E o painel As lanterras a gente vai fazer outro vídeo Tá Mas é isso aí Vamos levar painel Tudo isso aqui agora lá pra oficina E vamos colocar lá Então pessoal, é o seguinte Ó Isso aqui a gente vai ter que trocar Só que só tem um problema Um é preto O outro é cinza Talvez eu possa tentar passar o sistema desse aqui Pra esse aqui Tá, isso aqui eu vou ver com calma Vou soltar aqui Vou parar pra analisar na mão Tá E vou ver direitinho Tá É assim que encaixa Então tá certo O lado é certo Beleza Isso aqui é a principal coisa que eu tenho que colocar Que é lá embaixo no pedal Onde vai Tá Então a gente tem que tirar a velha Que ela fica nesse pedal aqui Né Pra frear Então toda vez que Isso aqui solta Ele entra em contato E acende lá a lanterna traseira Tá Então ó Ó Isso é um botão O meu lá tá quebrado Quando eu tirar a robochar Ou seja Eu vou te soltar lá agora Isso aqui Isso aqui sai na mão Lá E o painel O painel vai ser o último Que a gente vai colocar aí Aí pessoal Esse aqui que eu acabei de tirar do meu carro Ele tá travado no fundo Tá vendo Isso aqui tem que subir Ele vem até aqui em cima Aqui mais ou menos Tá Então se ele tá travado Aqui ele tá segurando Isso aqui só Acende quando ele solta Que aí ele dá contato E solta Tá Agora eu até esqueci onde eu botei o outro Ah tá aqui Ó Essa aqui já é até de plástico Aquilo lá era de metal Deixa eu ver Ó Esse aqui de metal Que é o meu Original Fiat Tá vendo Tá escrito ele Fiat Esse aqui Já é paralelo Ou Alguns anos depois A Fiat já começou a fazer Com outra empresa Tá Tá vendo Então agora a gente vai colocar lá Vamos lá Vamos montar Ó Show de bola Beleza pessoal Montamos lá embaixo Depois eu vou fazer o teste Ver se tá acendendo Que eu não sei ainda Vou chamar alguém pra olhar lá atrás E eu vou apertar aqui o freio Tá É Outra coisa aqui agora É Vamos lá Mostrar um negócio a vocês É Eu não sei se a quilometragem desse carro Ela grava no painel Ou se ela grava No No módulo do carro Né Meu carro aqui tá com 113.307 Tá E se eu trocar esse painel aí Automaticamente A quilometragem desse aqui Que vai entrar nesse aqui Né É Beleza Agora Eu vou trocar os painéis Né É muito simples São dois parafusos só Pra tirar ele aqui Ó Vou pegar aqui agora a chave Pra vocês verem Tá É A dois e meio Tá Do Do conjunto aqui de De Alien Né A gente vai soltar aqui do carro Vocês vão conseguir ver São dois parafusos Um do lado e um do outro Pode puxar o painel fora Que ele sai fora Só Só E esses dois É muito simples Cara Não é igual aqueles painel De carro mais antigo Que você tem que pegar Soltar um monte de coisa É Velocímetro Poxa É fio pra cacete Não Vocês vão ver como é que é aqui atrás Como é que funciona É muito simples Cara Muito 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 Simples Vou mostrar aqui Pra vocês Esse parafuso Tá um pouquinho Dura Ó Você puxa Aqui Ele aqui Pode puxar Ele pra frente Ele sai fora Ó Olha lá Tem nada lá atrás Tá vendo É só Duas tomadas de fio Vamos tirar essas tomadinhas Então aqui agora Pessoal Tirei O nosso Tá Que é o preto E vou Encaixar esse aqui Eu não sei Se o chicote Do carro É tudo igual Tá Ah Matheus O chicote tem um fio a mais Tem um fio a menos Eu não sei Se não funcionar Alguma coisa aqui A gente vai saber Tá Então Vamos encaixar ele aqui Agora Vamos passar aí Os fios Vamos ver o que vai dar Se não me engano Até a luz de injeção Desse aqui É laranja Não é vermelho Igual o do outro painel Vamos ver E vamos ver Quantos quilometrais Tem nesse troço aqui Vamos botar aí De volta no lugar Tá vendo São duas tomadinhas só Apenas que vai atrás Do painel Só essas duas aqui E no outro É idêntico Cara Igualzinho Ó Igualzinho Idêntico Todos os pinos São iguais Tudo certinho Vamos lá Vamos botar aí E ver o que vai dar Já montei Tá O outro aqui Só encaixei os firmas Não virem ainda Vou deixar em primeira mão Pra vocês verem aí Tá Então vamos lá Vamos fazer o teste Ver se tudo vai funcionar E tomara que dê tudo certo Peguei aqui Luz de injeção Temperatura Temperatura Combustível O econômetro subiu também Tá dizendo que eu tô com o farol aceso Já apaguei o farol Luz de freio de mão Acesa também Tá Vamos dar partida no carro aí O econômetro Em cima Tá dizendo que ele não tá marcando ainda Quando ele estiver na estrada Ele vai começar A funcionar Quando você pisa mais Quando você pisa menos Aí ele vai Começar a funcionar O painel da temperatura ali Tá no meio Exatamente no meio Certinho Tá O que acontece Esse aqui Eu tava percebendo que ele tava ficando Um pouquinho acima do meio Do combustível ali Tá marcando É Tá marcando mais ou menos O que tava marcando nesse aqui também Mas eu tô achando que a minha boia tá ruim Tá É Mas é isso aí Então ó Eu só não sei se o marcador de De quilometragem tá funcionando Mas isso aí vai ver depois Agora aqui ó O meu tava com 113 mil Km 300 e pouquinho Esse aqui tá com 3 mil Km a mais só 116 mil 700 E E 73 Tá O botão da trip dele aqui Agora voltou Voltou normal O botão da trip tava um pouquinho duro Mas agora aqui já Já funcionou de boa Tá Olha lá Trip zerada E 116 mil 732 Km É 3 mil Km a mais do que O meu tava marcando Top Então é isso aí pessoal ó Tudo funcionando direitinho Só que Olha lá A luz da Da injeção acendeu Bonitinho e tal Combustível Bateria Luz de óleo Tudo certinho Funcionando perfeito Show de bola Só parafusar agora Limpar o painel E vai ficar top Então tá aí pessoal Montadinho aqui ó Funcionando Tá Lampadazinha já E Ficou show de bola Agora só falta limpar né Mas aí vai ser no vídeo da higienização Que a gente vai fazer a higienização toda nesse teto Olha como é que ele tá Querendo almofar aqui e tal Vai ficar bem top Painelzão também do novo Tudo a gente conseguiu E saiu lá no depósito Da Gênesis Logística Reversa Pessoal Tudo no descritivo do vídeo Endereço Telefone Você pode entrar com os caras lá em contato Você vai conseguir comprar as coisinhas tudo com eles lá Lembrando também Não vende pela internet Você tem que ir lá No depósito E comprar lá Tá Então tá aí Ficou show de bola cara Aí pessoal Nos próximos vídeos vocês vão ver aí né A gente fazendo a limpeza da lanterna Vou fazer um polimento né Lá pra gente fazer a instalação aqui Vai ficar bem top Tá beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando Vai deixando teu like aí Se inscrevam no canal Que é bastante importante pra gente Valeu pessoal Grande abraço Tchau tchau Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto